Primeiro, aqui com o conteúdo que você já viu que está proposto para o dia de hoje, mas também nós queremos abençoá-lo, também através da nossa devocional. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Jeremias, capítulo 20, a partir do versículo 7. Jeremias 20, versículo 7 em diante, e diz assim, Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte fostes do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo, tenho que gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome. Então, isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que guardam de mim, que eu tropece, tropece, dizem, Bem pode ser que se deixe persuadir. Então, prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados e por não se houveram sabiamente, sofrerão a afronta perpétua que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo e esquadrinha os afetos e o coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Vou ler até o 13. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Esse texto é muito fantástico. Isso nos faz pensar que todos os objetivos que a gente tem na nossa vida, e todos os objetivos de Deus para as nossas vidas, com desânimo, não vai rolar. Ninguém pode dizer assim, olha, eu nunca adoeci. Ninguém pode dizer assim, eu nunca me entristeci. E também ninguém pode dizer, eu nunca desanimei. Aqui o profeta Jeremias, ele está nos mostrando isso. Um homem de Deus, usado por ele, e chegou um momento que ele estava até desanimado. Ele estava desanimado de falar do amor de Deus. Ele estava desanimado de falar da sentença, do juízo, da palavra de Deus. Jeremias aqui, ele estava num momento tão complicado, que ele estava sofrendo afronta de todos os lados. Ele estava apanhando, ele estava sofrendo ali açoites. Tanta dificuldade na vida dele. Mas aqui esse texto, ele pode nos ensinar muitas coisas. Principalmente quando nós falamos de um ano de perseverança, falamos de um ano novo. Aqui vamos pensar que todas as pessoas que querem vencer, precisam vencer primeiro o desanimo. Principalmente quando não se escuta a voz daqueles que estão à volta e dizem negativamente. Uma das maiores fontes aí para minar a nossa fé é exatamente essas conversas que vão ao nosso redor. As pessoas que sempre vão falando negativamente. Essa murmuração que às vezes pode nos contaminar. Não é contagiar, é contaminar. Murmuração do grego, que significa gonguzo, significa dizer algo em tom baixo, falar entre os dentes, manifestar queixa ou desgosto por alguma coisa. Murmurar tem esse cunho aí de nos abaixar, apequenar, nos achatar. Aqui nós vamos ver que Jeremias, ele estava vivendo tudo isso. Ele passava e as pessoas... Falava ali entre os dentes, murmurava contra ele. Porque é difícil ouvir às vezes uma sentença, principalmente quando nós somos cobrados por estarmos num nível acima, num padrão acima. Então por isso que o desânimo é essa arma que às vezes o inimigo das nossas almas, ele vai tentar usar para poder mudar aí o plano, a rota de Deus para a sua vida. Então se você quer vencer, vença o desânimo. E aí sim você vai tomar conta, você vai tomar posição sobre essas pessoas que estão falando negativamente à sua volta. Cerque-se de pessoas que te jogam para cima, cerque-se de pessoas que te motivem a crescer, cerque-se de pessoas que te fazem melhorar, não pessoas que te jogam para baixo, para quê? Não é verdade? Nós já temos um inimigo que faz isso muito bem, para que deixar com que as pessoas também ali avolumem esse trabalho. Não é verdade? Outra coisa que Jeremias aqui nos ensina, que para a gente vencer esse desânimo, nós não podemos nos esquecer daquele que nos chamou. A palavra chamar do grego, epicaleo ou clésis, significa ser chamado pelo nome, ser escolhido. Aqui, Jeremias, ainda que ele tenha pensado, ah, não vou falar mais da palavra, ah, não vou cumprir o meu ministério, ah, não vou à igreja hoje, ah, não, não vou louvar a Deus hoje, ah, não, estou com preguiça de orar, ah, estou com preguiça de ler a Bíblia. Você foi chamado, Deus te escolheu e Ele te chamou pelo nome. Então isso é algo que você nunca pode esquecer, porque no dia que você deixar esse, essa sua identidade ali, num stand-by, deixar de lado, naturalmente o desânimo vem e vem muito forte na sua vida. E aí é onde nós teremos aqui um dos maiores problemas, porque aí nós perdemos o norte, perdemos a identidade. Jeremias aqui, ele estava preocupado com isso, olha, eu não quero mais falar. Sabe por quê? Porque ele falava a verdade. Essa verdade que às vezes era dura, mas as pessoas acostumadas com aquelas doces mentiras, com aqueles doces carinhos ali almáticos, aquela superficialidade, não queriam se comprometer mais com a história, com Deus, com a palavra? Estavam contra ele. Então ele até se desanimou, como se ele pensasse, vou jogar pérola aos porcos. Mas ainda assim, como nós aprendemos com o apóstolo Paulo, nós aprendemos que pregue a palavra, seja tempo ou fora de tempo, que seja oportuno ou não. Esse é o nosso papel. Mas como que nós vamos pregar a palavra? Sabendo que nós fomos escolhidos e às vezes pregando sem usar palavras. É a nossa vida, é o nosso testemunho, é a nossa boa conduta. E para finalizar essa reflexão desse dia, a forma como nós devemos superar esse desânimo para alcançar a vitória, é reconhecer que Deus sempre nos dará a vitória. Só lembrando aqui o verso 11, aqui para você, e diz assim, Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodos envergonhados, e porque se não houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo e esquadrinha os afetos e o coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. A vitória de Deus sempre virá quando nós passarmos e formos exitosos nesses passos anteriores, vencendo aquele falatório negativo e também ali entendendo, reconhecendo a nossa identidade em Deus. E hoje, qual é a proposta de Deus para a sua vida hoje? Com desânimo? Sem vitória. Sem desânimo? Com muita vitória. Então hoje, se você quer ser um vitorioso na sua vida, se você quer ser um vitorioso naquilo que você precisa empreender, mais uma vez eu faço menção desse texto. Jó 22, 28. Determinando tu algum negócio, certe-á firme, e a luz brilhará em seus caminhos. Aqui você vai poder dar esse grande testemunho, mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Ele está com você. Então, não desanime e alcance, lute, batalhe pela sua vitória. Afinal de contas, estamos apenas no quarto dia desse novo ano. Não adianta buscar um ano novo com atitudes velhas. Vamos ser felizes o ano todo. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero orar junto com cada um dos meus amigos, irmãos, telespectadores agora. Muitos, ó Deus, abriram os olhos nessa manhã, já vislumbrando um tantão de batalha, um tantão de luta, talvez nem dormiram tão bem assim, para que hoje, nesta manhã, eles estivessem desanimados. Mas, ó Deus, como nós somos agentes, somos esses ministros da fé, que seja, Deus, essa palavra, trazendo a Deus, despertando o ânimo em cada um dos meus irmãos. O ânimo para lutar quando alguns dizem que o casamento acabou, que eles lutem para fazer com que o casamento renasça. A palavra do Senhor nos garante que uma árvore ali sendo cortada, o tronco ali amortecendo, a palavra diz que ao cheiro das águas, esse tronco voltará a brotar e dará ramos como planta nova. Então, que seja assim, ó Deus, essa expectativa de brotar, ó Deus, aquilo que é novo, mesmo naquilo que já morreu, ó Deus, e por isso nós nos animamos, ó Deus, no Senhor. Nós nos despertamos no Senhor, porque despertamos juntos, juntos com a Tua misericórdia. abençoa a família que nos assiste, abençoa o casamento desta irmã que nos assiste, que agora chora, abençoa, Deus, esse marido, abençoa esta família que, ó Deus, está preocupada com o procedimento do filho, que essa família se reúna, essa família se ajunte novamente e que ali, ó Deus, eles vejam a glória do Senhor, crendo nessa palavra. Mas o Senhor está com vocês como um poderoso guerreiro. Por isso, os seus inimigos tropeçarão e não prevalecerão. Eles serão sobremodos envergonhados, porque não se houveram sabiamente. Esses inimigos sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Que seja, sim, de fato, estrondosa a derrota dos inimigos, mas seja ainda maior a vitória do Senhor, na vida dos nossos telespectadores, no precioso nome de Jesus. Abençoamos a nossa nação, abençoamos o nosso país, em Cristo Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho